Olá pessoal, eu sou o Lieber, eu sou o Rodrigo, Kitnet HQ, hoje com o Vô Verini, o Vô Verini, o Vô Verini, o Vô Verini, o Vô, você viu aquela do cara que queria chamar o filho de Verini? Ah sim, foi essa aquela, ia chamar o filho de Verini, porque daí quando a gente tivesse neto a gente chamava, ô Vô Verini, péssimo, péssimo, mas então vamos falar sobre o GB, não, o GB é bom, o GB é bom, cara o GB é muito legal, o Mark Miller mandou bem, o Mark Miller, na melhor forma, você quer contar a história, Lieber? Não, conta você, conta você. Tá, então futuro apocalíptico, pra variar, todos os super-heróis caíram de uma vez só, ou num espaço muito curto de tempo, cara, é a mesma trama que ele usa no encurralado, aquele dos super-vilães, que o mundo é conquistado por super-vilães? Não é encurralado, não. É o Fora da Lei? É uma coisa assim, não lembro. Um deles lá, mas continue. Então, aí fodeu, acabou o mundo, os vilões dominaram, os Estados Unidos inteiro tá loteado, né, por super-vilões. Dividiram em faixas. E o Wolverine é um fazendeiro que não quer se meter em confusão e não usa mais as garras. E daí chega o Hulk, né, não o Hulk, mas os filhos do Hulk, os netos do Hulk, a família Hulk, e exige dele um tributo, né. Aluguel, o pai do aluguel. É, e ele não paga, porque deu um... Porque ele não tem dinheiro. É, porque não tem dinheiro. O cara não tem grana, não vai pagar. Aí aparece o Gavião Arqueira. Sim. Com o Aranha Móvel, isso foi legal, hein. Não. O Aranha Móvel mandou... Cara, eu tô virando fã do Gavião Arqueira de um jeito, cara. É, mandou bem. Eu tô curtindo. Caras tão fazendo um personagem bacana. E daí ele vai cruzar os Estados Unidos inteiro pra fazer uma entrega de alguma coisa. Essa é a trama. Sim. E daí, o porquê que o Wolverine não usa mais as garras? Porquê que o Wolverine decide apanhar de todo mundo só pra não se meter em confusão? Porquê que o Wolverine... Claro, tem a família também, né. Porquê que o Wolverine decidiu casar? Pra mim é o grande mote da história. O que aconteceu? Peraí, agora vamos combinar. A gente vai entrar nesses meandros. Vamos entrar nesses meandros. Então vai ter spoilers. A partir de agora, spoiler. Agora, se quer saber, vale a pena ler? Vale. Vale. Bom, bom. Cara, vale a pena ler. Se você... 32,90. O lance é o seguinte. Se tu é fã de quadrinhos, que esse é o gibi que é pra fanboy... Fanboy. Eu tenho umas considerações, mas depois eu falo. Não, acho que não é tão pra fanboy, cara. Não, mas depois eu faço as minhas considerações. Mas ele é específico pra gurizão. Eu... Eu acho que é bom, cara. Eu acho que pra quem gosta do cinema funciona. Mas então tá, valendo spoiler. Isso, valendo spoiler. Então valendo spoiler agora. Agora você vai entender porque eu tô falando que é pra gurizão. Mas vai lá você primeiro. O que é que eu falho? Pode falar, pode falar. Pode falar? Não, você quer contar? Porque o que acontece? Por que ele não usa mais as garras? Por que ele não é mais o Wolverine? Ele foi manipulado. No ataque que os vilões fizeram naquela noite... É procurado o nome da história do Miller. Isso, isso, isso. Os vilões matam todos os heróis e daí você tem... E daí eles adaptaram pro cinema e transformaram em uma sociedade de assassinos. Mas era super-herói. É a mesma ideia. Os vilões se unem e fazem um plano mega, classe operária dos vilões, pega e derruba a classe burguesa dos heróis. Assim, mata tudo numa noite. Revolução russa no universo Marvel. E o Wolverine, ele é manipulado. Tipo, o Mistério... Pelo Mistério. O Mistério engana ele e o Wolverine trucida todos os X-Men achando que tava enfrentando os bandidos. É. Tipo, você vai ver... Por isso que ele não é mais o Wolverine. As cenas de brigas são sensacionais porque, tipo, ele usa as garrafas pra valer, assim... Vai falando que eu vou achar... É, vai procurando. Eu vou selecionar todas as imagens. Mas ele destrói os X-Men inteiros, assim, tipo, trucida todo mundo. E depois ele descobre. Uma ceninha light, assim, da garota-aranha arregaçando a cabeça do cara. Não, é... Tem... Ah, e daí tem outra coisa. Como essa história tem essa noite fatídica, o Wolverine matou todos os X-Men. E daí... Só que isso só é mostrado pra frente na história, né? Bem pra frente, né? É o Mistério. E essa história se passa 50 anos depois dessa noite. Então, o Wolverine... Aí entra as coisinhas... É... Bom, vamos continuar falando da historinha. Mas, assim, ele vai lá, o Gavião Arqueiro procura ele, que o Gavião Arqueiro agora é freelance. Ele não foi morto, ele só foi cegado, assim, né? Ele perdeu os olhos, assim. Ficou cego. Aí, tipo, assim, ele convida o Wolverine pra servir de copiloto lá, dirigindo... O Aranha Móvel. O Aranha Móvel pra fazer uma entrega. Depois você vai descobrir que a entrega era pra um grupo de resistência, que queria o soro dos super-soldados do Capitão América pra formar um grupo. Pra tentar combater os vilões. E daí você descobre que era tudo chuncho, que era um plano. E, cara, é igualzinho os imperdoáveis do Clint Eastwood. O Wolverine e o Clint Eastwood. Tem a família, não quer mais pegar na arma. O Gavião Arqueiro é o Samuel L. Jackson. Isso. Chega e fala, não, vamos lá. Como o Samuel L. Jackson, o Gavião Arqueiro é morto. Como o Samuel L. Jackson, o Wolverine vai lá. E daí tem uma hora que ele tá fazendo tudo isso porque a família dele tá ameaçada pelos rooks lá e tal. E ele tem uma mulher, dois filhos. E daí ele faz tudo isso pra conseguir o dinheiro pra entregar pros caras. Chega duas semanas antes do prazo. E os caras mataram a família dele por causa de pirraça. E daí, a história toda é construída assim. Por que que eu falo que ela é pra fanboy? Primeiro, ela tem um personagem homem, protagonista. A família dele é apêndice. Mas o Imperdoáveis também. Ele não é fanboy, cara. Não, não. Mas o que acontece? Você vai torcer pro Wolverine. Ele é todo o tempo mostrado. Oh, veja bem. E você fica naquela do... Erga-se. E daí, você sabe. Você começa a história lendo e você sabe que ele vai... Surtar. E vai voltar... É óbvio. Não tem... Mas fica querendo saber o porquê, né? Sim. Não, não. Mas o tesão é que... Não, isso é um ponto da história. É muito bem contado. Você se importa. Eu me empolguei. Só que, putz, cara. É assim. É tipo... O Wolverine é o cara mais fodão do universo Marvel. Pelo CG B. Ele tem a crise lá com os X-Men. Aí ele fica louco e daí ele se joga na frente de um trem, assim... Pra tirar a cabeça da cagada que ele fez, assim. Sabe aquela coisa? Você sofreu um choque terrível. Aí você fica... Aí você vai, sei lá, pega... Que nem o Batman na Zlorkin. Que fura a mão com o caco de vidro. Só que o Wolverine faz isso colocando a cabeça dele na roda de um trem. Aí tem um trem passando por cima do... E não mata ele. Então, tipo, ele é imatável. É, isso é um problema. Não, isso... Eu não acho um problema. Eu acho que isso é uma licença poética. Eu acho que isso é válido. Tá bom. Eu acho que tudo bem. Ele ser invencível e matar todos os X-Men na lâmina... Eu acho... Aí eu acho que é uma forçação de barra. É possível. Ele poderia... Eu acho que é possível porque os caras estavam se contentes. Mas, cara... É aquilo que eu falei. Cara, tem uma meia dúzia de X-Men, pelo menos, assim... Que ia conseguir segurar ele. Só o Homem de Gelo, cara. Aquela história que ele tá falando. O cara não precisa vencer o Wolverine. Eu só preciso colocar ele dentro de um bloco de gelo. Tipo, assim... Mas eu acho que o cara não tá esperando, bicho. De repente tem um cara que é seu amigo e resolve ficar louco. Não, mas é possível. É possível. Não, e mais possível ainda se os... Sei lá. Se ele tiver um plano de estratégia, né? Tipo, se ele pensar... Ah, não. O Homem de Gelo pode me ferrar, então vou atacar ele primeiro sem saber. Ah, o Cíclope tem poder de longo alcance. Vou atacar ele primeiro. E não sei o quê. Mas, do jeito que foi feito, fica meio... Acho que foi o mistério, então... O que foi? Talvez ele tenha afetado os outros também. A gente tá falando do Wolverine, mas de repente ele enrolou os outros. Eu achei legal essa parte. Não, eu não acho... Não acho... Mas o que... Cara, o que eu acho foda, assim... Ah, a gente vai ficar falando de picuinha, de... Cara, a história é boa pra caralho. Não, é... Ela é previsível. Ela é um clichêzão. Mas é ótima. É, não. É aí que tá. Ela é previsível. Ela é um clichêzão. Tipo, eu gostei porque eu me empolguei. Mas eu falo, assim, que a história é pra guri porque, cara... É... Cara, é aquele... É... Cara, eu acho sensacional, cara. É aí que tá, bicho. Mas sim, é pra guri. Mas não é só pra guri. Fiquei meio assim. A única coisa que me incomoda é que, no final, o Hulk come o Wolverine. É, isso daí é uma coisa... Isso... Né... Até ele comer o Wolverine, ele fazia isso no Zumbis Marvel também, vai lá. Mas depois o Wolverine surge da barriga dele. Pô, se o cara já tinha sido dissecado pelo aço do gato e tal... Cara, o que eu queria saber é como é que você faz pra engolir uma pessoa que tem ossos é da mancha. É... Só isso. Mas também isso é nerdice, né? Não, é nerdice, mas, cara... Eu acho que podia ter dado um outro... O cara tem ossos inquebráveis. Cara, e o Hulk é engraçado, porque se ele queria vencer o Wolverine, cara, é bem aquela coisa. Ele despedaça o cara. Ele acabou, né? E coloca os pedaços dele, sei lá, dentro de pote de vidro. É. Pronto. Regenere, palhaço. Eu só quero ver. Mas, assim... Tipo, a história do Wolverine. Não. Mas dá pra ver. E é legal. Mas, assim, é aquela coisa. É o macho que vai lá, vai lutar contra a opressão e vai vencer. E daí termina com ele caminhando, ficar vogando para o pôr do sol. Que é igualzinho os imperdoáveis. O começo é igual aos imperdoáveis e o final é os imperdoáveis. O que eu acho bonito, assim, que tem aquela coisa... E isso eu acho legal, né? Que é, tipo, assim, tentam quebrar ele. E daí ele fala... Ah, não. Eu sarei. Me mataram 50 anos atrás, mas eu sei. Deve eu sarei, cara. Isso eu acho legal. Só que, assim, eu não sei, velho. É uma história massa velha pra caralho, assim. Pô, eu adorei, cara. E com a história massa velha, eu acho que ela... Eu acho essa história... Mais legal que o Lido Wolverine, cara. Então, eu ainda acho que a Arma X é melhor. Puta, eu não acho. Eu acho que a Arma X é bem bacana. Mas é que essa daí é massa velha pra caramba, assim. É. Arma X eu acho mais... Tá, mas é que tá no nível. Isso aqui é melhor do que o Wolverine lá do Chris Claremont com o Frank Miller? Isso é. É melhor... Qual a outra série do Wolverine boa pra caralho? É isso, cara. Essa é a Arma X. Tem umas histórias boas do Wolverine por aí que eu nunca vi, assim. Mas deve ter. Deve ter histórias muito boas do Wolverine. Se são melhores que essa, eu não sei avaliar. Eu acho isso que é melhor. Agora, eu acho legal porque o Wolverine é um personagem massa velha. A galera gosta dele porque ele destraça todo mundo com suas garras. Tipo, é esse que o Wolverine faz. Aí eu gosto do Arma X porque ele vai justamente na contramão. Ele não é uma história massa velha. Ele é praticamente uma história intimista. O Wolverine fica chapado a maior parte do tempo da história. O Wolverine é destituído da humanidade. Tipo, você sente que o Wolverine, com toda aquela fodacidade dele, ele tá na mão dos caras ali, né? Então, tipo assim, eu acho que, pra mim, Arma X ainda é melhor. Eu acho isso aqui melhor que Arma X. Mas talvez eu esteja empolgado. Talvez eu não tinha que ler Arma X igual. Mas aí que tá, é que isso aí é massa velha pra caralho, bicho. É bom. Só que assim, é... Questões assim, tipo, não levanta nenhuma... Cara, é um filme... É bom pra caralho. É um filme, cara, é... Sim, é um filme. É um filme de celebrado, assim. Tipo, é o Schwarzenegger indo matar terrorista. É isso. Se a gente for olhar... Cara, eu nem me lembro porque eu tava olhando isso aqui e agora há pouco eu tava pensando em algumas considerações, assim, mas... Tipo, eu falo que é a história pra guri. Por exemplo, mulheres, eu não vejo como é que elas vão se sentir representadas nisso daqui, cara. Mas tudo bem, cara. Não acho assim... Mas a ideia é essa. A ideia era fazer uns imperdoáveis super-heóis, cara. Sim. E o cara fez. E mandou bem. Né? Mas eu acho que é isso aí, professor Libro. É isso aí, então. Já deu. Ah, e tem um dinossauro vendo. Isso é genial, né, cara? Cara, é assim, a história é massa velha. É uma história massa velha. É o Jimmy de super-herói, cara. Você tem que pensar nisso. Não, não. Sim, sim, sim. Não, eu... Coisas de super-herói. Sim. Bobeiras de super-herói. Não, é... Enfim. É, também não é... Não é nada assim... Enfim. Mas é isso aí, então. Valeu? Temos que mostrar o negócio pra câmera. Ah, é. Temos que mostrar o negócio pra câmera. Valeu, galera. Até a próxima. Wolverine, velho Logan. Legal. Divirta-se. Massa velha.